Alguns valores devem ser aprendidos ainda na infância. O respeito ao meio ambiente e ao próximo são o foco da iniciativa Força Verde Mirim, que atende 120 crianças que aprendem muita coisa dentro de um dos mais belos patrimônios naturais do mundo, o Parque Nacional. O dia amanheceu e entre os primeiros raios de sol teve quem acordou cedo e o sentiu já preparado para mais uma missão. Cobrir! Arruma! Em sentido e comportamento exemplar, esse grupo de alunos do Colégio Estadual Juscelino Kubitschek, em Foz do Iguaçu, se prepara para uma das últimas experiências de um projeto que começou em 2017, o Força Verde Mirim, criado pela Polícia Ambiental para dar oportunidade de conhecimento e proteção às crianças em estado de vulnerabilidade social. O destino? O Parque Nacional do Iguaçu. Essa parada no Poço da Polícia Militar já é bastante conhecida por esses alunos e pela Juliana. Ela tem 16 anos e durante as atividades do projeto sempre olhou de outra forma a oportunidade. Antes de eu entrar no projeto, eu era uma menina bem difícil também, né? Sempre fui quieta, sempre fui na minha, entendeu? Sempre, sempre continuei, desde o dia do projeto sempre foi assim. O projeto mudou muito a minha vida. Depois que eu vi que tudo o que aconteceu, eu comecei a amar, comecei a pegar amor nisso. E assim, eu comecei a amar esses trabalhos deles. Então eu achei incrível, assim, na hora assim que eu comecei, eu falei, não, eu já mudei de ideia, eu vou ser policial e ponto, final, acabou. Esse projeto é um projeto social, mas que não visa somente o projeto social, mas visa também a conscientização ambiental. Nós levamos eles para outros encontros, tipo o Parque das Aves, para conhecer a parte da fauna. A gente levou eles para o aterro sanitário, para conhecer como é feita a distribuição do lixo na cidade de Poço do Iguaçu. Então, para presenteá-los, né, com o fim do curso, nós vamos estar fazendo passeio em Macuco Safari. Andar entre o verde já não é como um simples passeio. Eles entendem e repassam sobre a importância da preservação. E agora, estão prestes a conhecer um dos maiores exemplos do mundo em relação ao cuidado com a natureza. Um patrimônio natural da humanidade, rodeado por cerca de 250 mil hectares de floresta subtropical, descoberto no Brasil em 1541. São 477 anos de preservação. Durante todo o ano, as crianças do projeto Força Verde Merim participaram de ações dentro do Parque Nacional. O projeto já está no final, mas mesmo assim elas não deixaram de aproveitar uma última ação. Conhecer bem de pertinho uma das sete maravilhas da natureza, as Cataratas do Iguaçu. Eles puderam sentir um pouquinho das 275 quedas de água no Rio Iguaçu. Uma experiência única e marcante para cada um deles. Sensação que mesmo ao final do passeio, não foi embora. Nunca vi as Cataratas de perto. A gente deu a volta pelas cachoeiras, foi muito legal, a gente se molhou bastante. Eu estava com muito medo no começo, mas a hora que eu cheguei lá, eu encarei e foi muito bom, gente. Eu acho que fui mais seis vezes. Foi sensacional, foi muito bom, foi ótimo. É emocionante quando a gente vê, assim, no começo até a gente ficar com medo, mas depois a gente vai se acostumando e, tipo, é maravilhoso. Graças ao Força Verde Merim, cerca de 120 crianças puderam ter oportunidade de lazer, conhecimento e disciplina durante um ano. O projeto se tornou parte da vida de cada um e eles fazem questão de deixar isso claro. Missão cumprida para os policiais e para os guardiões da natureza. E eles vêm mudando, né? Então, em disciplina, em respeito, com o colega, com a família. Isso vai surtindo efeito na cabeça de cada uma das crianças que estamos aqui no projeto. Ai, significa tudo, né? Faz parte de mim, é um pedaço de mim, na verdade, né? Porque, às vezes, a gente fica sem fazer nada de manhã e ele dá uns ensinamentos melhores. E a gente aprende coisas que a gente nunca imaginava ter aprendido, sobre o lixo, a água e tudo mais. Quando a gente precisa, eles estão ali do nosso lado e eles, para mim, é como se fossem meus pais, né? Eles, é minha família também. Legenda por Sônia Ruberti